A melhor coisa que tem é você começar a gravar uma loja, no meu caso, no nosso caso de apresentadores do Shop Tour, e de repente você ir gravar em outro lugar que o seu cliente inaugurou uma loja nova. Isso é muito legal, parabéns Wilson, olha, uma loja lindíssima aqui no Itaim. A qualidade, os preços, é aquela coisa, ninguém abre uma loja à toa, né Wilson? Abre porque... A gente tem qualidade, a gente vende com preço justo e é por isso que a gente está conseguindo levar as coisas. Isso é muito, muito legal, fico super feliz e olha, você tem mais uma opção, se você achava que Santana era longe, agora você tem Itaim, é um luxo. Os ternos continuam os mesmos, a qualidade é a mesma e o preço sempre lá embaixo, porque quem fabrica é ele, é aquela história que eu sempre te falo. E outra coisa, né, agora que ele ficou famoso, fila de mulher atrás dele, gente, uma coisa impressionante, não sei o que aconteceu. Elas ficaram avancinadas, descobriram o grisalho, mil cartas por dia a gente recebe. Vamos falar dos ternos e depois eu falo dele. Terno? Terno de linho, transpassado, jaquetão, da coleção nova, nós vamos vender na promoção por 110 mil cruzeiros. 110 mil cruzeiros, quanto está por aí um terno desse? Olha, tranquilo, 250 mil cruzeiros em qualquer shopping, só conferir. Gente, não vai ao shopping, você corre aqui para comprar o mesmo terno que você manda para lá? O mesmo terno que sou eu que fabrica e revenda. Gente, que loucura, pelo amor de Deus. Esses aqui são em quê? São ternos de Panamá, que a gente vai estar na promoção também, jaquetão, transpassado por 85 mil cruzeiros. 85 mil em várias cores e aqui, para que aqui tem tudo, né, gravata, acessórios, blá blá blá. Camisas aqui por? Camisas em tricoline, 100% algodão, por 18 mil cruzeiros. E essas divinas em linho? Em linho importado por 54 mil cruzeiros. Bom, já te dei todos os motivos do mundo para você correr aqui, tá bom? Aqui cartão não paga cresce, não pode pagar com cartão normal. Até quarta-feira, esse fim de semana, até as 18 horas, Alfredo Pujol, 497 Santana e aqui na Rojão Cachoeira, 1083, no Itaim. Dois telefones correndo aí no seu vídeo. Te dei todos os motivos do mundo para você vir aqui comprar. Então, ó, vem correndo. Vão correndo. Vão correndo. Vão correndo. Obrigado.